Oi gente, eu sou Alderinho Descoto, tô aqui com meu amigo Roberto Souza, que vai cantar mais uma música da autoria dele. Que música é essa, Roberto? Alô, seu locutor. Então, vamos lá. De Valência Bahia, né? Para o mundo. Com certeza. Alô, seu locutor, me faz um favor, toque a minha música aí. Eu tô precisando da sua ajuda, pra minha carreira seguir. Alô, seu locutor, me faz um favor, toque a minha música aí. Eu tô precisando da sua ajuda, pra minha carreira seguir. Agora, se você tocar, tenha certeza que Deus vai te abençoar. E vai te dar muita saúde, para o meu sustento ganhar. Alô, seu locutor, me faz um favor, toque a minha música aí. Alô, seu locutor, me faz um favor, toque a minha música aí. Roberto Souza, ao vivo!